Olá meus amores, tudo bom com vocês? Previna o seu cabelo do ressecamento no verão com esta misturinha secreta Pois é, o verão chegou no Brasil, né? Pois é, gata, vem se jogar no nosso tratamento Sou Alessandra Velay, restyle especialista em cuidar de capilares E embelezo o seu mundo cabelístico, já estou te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Tipa esse like, curta o vídeo, se inscreva no canal E também compartilhe geralmente nas redes sociais E também vá anotar a nossa playlist, tratamento que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você Lá eu tenho certeza que você vai encontrar tratamento ideal pro seu tipo de cabelo Então, claro, né? Lavei meu cabelo com o que eu lavo quase sempre, né? Quase todas as vezes, com shampoo sem sal Aquele shampoo nutritivo, shampoos que são mais suave pro cabelo pH 4,5, 5,5, aí se joga aí gata Que são os melhores pra gente usar toda vez que a gente, no dia a dia, né? Que a gente lava o nosso cabelo por semana, aí melhor Agora, vamos lá Pra gente salvar nosso cabelo, gente Não tem coisa melhor do que uma super mega hidratação, né? Com óleo de capilares, né? Pra prevenir o ressecamento Aquele sol, né? Suor que arraxa qualquer cabeça Vamos lá, primeira vez Primeira coisa é usar uma máscara de hidratação Essa aqui, gente É da Garnier Frutis De banana Half Foods É sabor banana Tá? Gente, a banana é forte, né? Banana, né? Banana, banana, banana Banana, banana Dá fortaleza pra gente Dá força Pro cabelo também vai dar, tá? Então, é pra evitar o ressecamento E ajuda também Antioxidante e tudo, tá? Mas você vai usar a sua máscara de hidratação Que você tiver aí, tá? Então, vamos colocar aqui pra jogo Na nossa combuquinha plástica, né? Quando se trata de banheiro Tem que colocar Nesses recipientes mais Coloque a gosto, tá? Você sabe aí mais ou menos O que você gasta De acordo com o seu comprimento de cabelo, tá? Então, já coloquei a minha aqui pra jogo Na nossa Nosso recipiente Então, o nosso próximo vai ser A glicerina Gente, glicerina é uma coisa de louco Pra ajudar Que a gente evite o ressecamento Né? Nesse caso, evitar, né? Mas se você já tá com ressecamento Vai tirar também, tá? Então, é por causa do... Pra gente prevenir melhor, né? Do que remediar Então, vamos lá A nossa boa e velha glicerina Que tem em todo lugar Você encontra no supermercado Você encontra na vendinha da esquina Livre Você encontra em outro lugar Na feira Então, é... Gente, olha Esses próximos Dois ingredientes Nós vamos ter Um norte a seguir De acordo com As nossas colheres, tá? Pra não cebar muito Seu cabelo Pra não deixar ele muito pesado Então, nós temos que ter Essas colheres aqui Como medida De acordo com o comprimento Do nosso cabelo, tá? Então, essa aqui vai ser Pra um cabelo A colherzinha de café De adoçar café Um cabelo curto Acima do ombro, tá? Agora, essa aqui Vai ser aquelas colheres de chá, né? Que chamo Ou de sobremesa Que é com cabelo mediano Aqui, um pouquinho Abaixo do ombro E esse cabelo longo Vai ser essa colher Que a gente come É de sopa, tá? Então, isso aqui é no peito No meio da coxa Já é um cabelo longo, né? Ou mais longo No meu caso É esse aqui, tá? Essa colher de sopa O cabelo é longo Tá aqui no meu peito Então, vamos lá Vai ser o nosso próximo ingrediente Que eu já falei pra vocês, né? Que é da glicerina Então, vamos lá Vamos colocar aqui pra jogo Também A colherzinha, no meu caso A colherzinha de sopa Tá? Vamos colocar aqui A glicerina pra jogo, minha amiga Vai! Vrá! Vamos aí Coloca aí Agora A gente vai colocar O nosso O nosso próximo É o nosso O nosso óleo de amêndoas Tá? Óleo de amêndoas Amêndoa óleo Aqui, ó Tá? Você encontra em muitos lugares também Geralmente perfumaria Supermercado tem, né? Então a Gente, olha O óleo de amêndoa também vai ser Tá? Eu vou explicar pra vocês Conforme aí a gente vai passando o cabelo Eu sempre explico pra vocês tudo Como é que a gente vai usar Tá? Então, olha Também vai ser uma colherzinha de sopa, né? Que você vai usar e colocar de acordo com o seu comprimento Vamos lá Colocar pra jogo Nosso óleo de amêndoa Olha Pode ser substituído No caso aqui do óleo de amêndoa Pelo óleo de coco Pode ser substituído Pelo óleo Pelo 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 Óleos óleos também Que geralmente você tem em casa Né? O óleo Pode ser óleo de oliva Azeite de oliva Tá? De repente você tem em casa Né? Que geralmente o óleo de coco também Tá? Então Você pode aí São óleos Ultras Humectantes Né? O óleo de amêndoa também é Então vamos misturar Que eu falei aqui São os óleos que Realmente eles dão conta do recado Claro Tem outros tipos de óleos também Tá? E dão Que são ótimos, né? Tá? Você vai misturar bem tudo E manda pra dentro Manda pra jogo aí Passa aí o nosso Nosso Principalmente naquela área Onde você tem ali O secamento Né? Ou tá começando Sabe? Que você Se você tem cabelo longo Ou cabelo mediano Né? Que geralmente no comprimento de ponta Que você sabe que vai sofrer Né? Então Se você fez algum procedimento Assim De 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 luzes Né? Vai servir Claro Também, né? Não é só por O verão, né? Mas se você tem De repente Aí você fez No final do ano Né? As luzes Né? Então Você Você vai Quando for pra praia Pras férias Né? De repente passar aí O final do ano Então você vai sentir mais Né? Porque o cabelo tá com uma Tá com Tá se recuperando ainda Entendeu? Tudo isso aí Por conta Da Do Do calor Né? Até na rua Gente Por mais que você não vá pra praia Você não vá pra piscina Né? Não vai enfrentar cloro Não vai enfrentar saldo Do mar Mas você Vai Andar na rua Né? O sol É extremamente Né? Se você já anda na rua Já tá Já tá Já tá ressecando O seu cabelo Né? Então Principalmente Quem tem química Né? Quem tem Algum tipo de Relaxamento Alisamento Progressiva Coloração Descoloração Aí que resseca mesmo O sol é danado Viu? O sol O vento O mar E aí quando se une Tudo É Tudo aí Aí é que o bichinho Acaba mesmo Tá? Então a gente O que é que ele tem que fazer? A gente já Cuida do nosso cabelo Antes Porque os Os É Os Os tratamentos Eles evitam Que o cabelo Fique Extremamente Ressecado Tá? Então aí A gente pode evitar Um pouco Né? Então Vamos seguir Aqui embaixo Gente Olha Com todas Essas dicas Aqui Por exemplo A glicerina Vou falar rápido Né? A glicerina Gente Ela vai ajudar E muito Tá? Ela via Assim Mais rápida Pra gente levar Os nossos Tratamentos Naquela camada Mais profunda Do nosso cabelo Tá? Que é no corte Sabe? É o coraçãozinho dele Pois é Então a gente usa A queratina Como esse Como essa via Tá? Como esse carro aí Que leva mais rápido Né? Uma mudança De um lado pro outro Ou a gente De um lado pro outro Mais rápido Entendeu? Pois é É como um foguete E a Claro Todos os tratamentos Aqui São excelentes A nossa A nosso Óleo de amêndoa Extremamente Humetante Pro nosso cabelo Né? Antioxidante Vitamina A B É Tudo bom Tá? E a nossa Nossa máscara Também Né? Claro Nossa máscara Mega hidratante Aí pronto Se junta tudo Só salva Vamos lá Vamos seguindo aqui Vamos ilumar Vamos gostoso Salva E é claro Também deixo Os nossos Cronogramas capilares Aqui embaixo Do vídeo pra vocês Só clicar no link Que vai pra esses cronogramas Que são três Pra trinta dias Cada um deles Tá gente? Três vídeos Um especialmente Para cabelos progressivados Botox Selás Marroquina Tá? Um outro Especialmente Para quem tem os cabelos Coloridos Ou descoloridos E um outro vídeo Para os cabelos Que são alisados Estilcolato Com anidina Vai se jogar lá Gata E o nosso tempinho de pausa Aqui vai ser De 20 minutinhos Nosso cabelo Lave Somente com água E finalize Como você quiser Um beijo Meus amores Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fica o nosso resultado aí Viu? Nosso cabelinho Tchau